Eu nunca quis fazer isso, eu nunca apostei pra fazer isso, eu nunca vendi minha alma pra fazer isso. Então isso aconteceu pela graça de Deus. E eu sei que amanhã Deus pode falar assim, para e faz outra coisa, eu simplesmente vou apagar a minha conta e vou fazer outra coisa. Você tem muitos seguidores no Instagram e no YouTube, 80 mil no Instagram, 80 mil no YouTube. É verdade também, tem pastor que tem milhões, a gente não vai todo mundo ser pouco, mas tem alguns. Como você consegue, com esse nível de exposição, responsabilidade, continuar, ficar humilde? Você vê um risco de, que você mencionou um pouco, de ser um pastor, às vezes quase um superstar. A gente fala de 60 milhões de evangélicas, então em teoria tem um mercado enorme no YouTube, no Instagram, no TikTok. Como se proteger? Como administra isso? É, essas perguntas são perigosas porque as minhas respostas podem levar as pessoas a acharem que eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho problema com isso. O problema da megachurch também, né? Não, isso às vezes sobe no ego, faz você pensar de você para além do que realmente você é e faz, e me faz às vezes pensar nas coisas de Deus numa perspectiva muito mais egoísta, onde eu me coloco em evidência do que a própria palavra de Deus é aquilo que ele deu e aquilo que ele tem feito por meio de mim e para abençoar outras pessoas. Mas eu creio que a melhor forma de nós corrigirmos o coração e de nosso ego não ter voz diante de todo esse cenário de exposição e de vida pública é sempre voltar para a igreja local. Nunca me esqueci que eu fui chamado para cuidar de pessoas dentro da minha igreja local e essas pessoas não me veem como pastor de dezenas e milhares de seguidores. Vem como pastor delas. Pastor que quando tem algum problema pode ligar. Pastor que não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, de falar que errou. Não tem medo de ser também corrigido, porque na minha denominação, a igreja presbiteriana, nós estamos, os pastores estão submetidos ao presbitério. Qualquer pastor do presbitério pode chegar até a minha pessoa, independente de quem eu seja, e me confrontar com eventuais pecados que eu demonstre ter, com eventuais desvios de caráter. Nós somos pastoreados nesse sentido. E como eu falei, eu nunca me vi fazendo isso. Não é a coisa mais natural. Eu nunca quis fazer isso. Eu nunca apostei para fazer isso. Eu nunca vendi minha alma para fazer isso. Então isso aconteceu pela graça de Deus. E eu sei que amanhã Deus pode falar assim, para e faz outra coisa. Eu simplesmente vou apagar a minha conta e vou fazer outra coisa. É lógico que tem coisas legais dentro da... É legal você ser reconhecido pelas pessoas. É legal as pessoas escutarem o que você está falando. Mas a gente é apenas instrumento de Deus. E eu tento todos os dias, eu tento mesmo, ver para quem eu estou fazendo isso. As motivações. Querer crescer nas redes sociais não é pecado. Querer que você, a sua voz seja ouvida por muito mais pessoas não é pecado. Evangelização. Evangelização. A gente coloca um... A gente impulsiona, né? Coloca dinheiro para impulsionar certos conteúdos. A gente cria lançamentos para abençoar e para... Isso daí não é problema. O problema é se você vive em função disso e esquece que você está a serviço de algo maior. Então, é aquele negócio. Assim, eu não sou famoso. Eu não sou influente como muitos irmãos que Deus colocou nessa posição. E a minha oração é que Deus me mantenha fiel, né? Para que eu não me perca. Porque a visibilidade, ela tem um feitiço muito grande de corromper as pessoas. E é um medo muito grande disso acontecer comigo. Então, eu peço que Deus me guarde, que os irmãos da igreja cuidem de mim e que os meus irmãos mais velhos na fé sempre me deem toques, me repreendam e ajudem a que eu seja, em primeiro lugar, um homem de Deus fiel. Em segundo lugar, um bom pai. Em terceiro lugar, um pastor fiel na igreja. E depois, alguém com mídia social. Isso vem depois. Isso vem depois.